Nós estamos num momento onde a música tem que renascer para todos nós em todas as instâncias. Por isso esse festival é tão importante. Essa iniciativa é a primeira de inúmeras outras que ainda virão e que outras oportunidades venham. Pela natureza do nosso instrumento, como tinha dicho antes, há várias fases de anarquismo, o lugar da mesma, e a corda da arquitetura... A CIDADE NO BRASIL